Chuvas em Teresina, uma verdadeira tragédia anunciada. Isso acontece faz tempo. Todos prometem e ninguém realiza. Toda vez que chove, é a mesma coisa. Imagens na televisão e na internet mostrando o drama de toda a população teresinense, especialmente aqueles que residem em áreas de risco, ou que são obrigados a transitar por elas. Nesse vídeo, feito por um popular na Zona Leste, vemos um carro sendo arrastado no cruzamento da Avenida Homero Castelo Branco com a rua Eustáquio Portela, ali pertinho da Banca dos Chagas. Em seguida, vemos um carro que foi parar na Galeria Antiga, que hoje constitui risco muito grave de acidente fatal. Em dia de chuva por ali, melhor a fazer é ficar em casa, ou rapidamente procurar um lugar seguro e esperar a chuva passar. O risco realmente é muito grande. O risco realmente é muito grande. Nas chuvas do ano novo, 2022, houve alagamento na maternidade do satélite. Susto e impossibilidade. Todos ali ficaram sem poder fazer absolutamente nada. E continuamos esperando pelo famoso sistema de drenagem. Sim, não pode ser uma simples galeria. A obra tem orçamento, dinheiro em conta da prefeitura e estava andando. De repente, parou. Isso porque falta planejamento da atual administração do município de Teresina. Mais adiante, a obra de duplicação da rodovia BR-343, na entrada da capital, agravou um problema já existente. O internauta registra o alagamento em frente ao condomínio Mirante do Lago, onde reside o governador do Piauí. É o que se pode chamar de crônica do absurdo. Teresina, as cheias e a impossibilidade das vítimas em reagir. Por enquanto, vamos ao menos registrando e denunciando. Pode ser que um dia todos acordem, politizem menos a situação e decidam fazer alguma coisa de concreto.